Fala aí, aqui é o Leo e no vídeo de hoje eu estarei falando um pouco mais sobre o Workstation O que que é, pra que que serve, como é que se monta e tudo mais Então já vai deixando teu like aí, já vai compartilhando o vídeo E também caso fique alguma dúvida já deixe um comentário aqui Ou deixe um comentário no final né, porque se você nem assistiu não vai ter dúvida aí Beleza? Caso também eu não sane a sua dúvida, caso você tenha, deixe aqui nos comentários também, beleza? Bom, a primeira pergunta que eu faço pra você Você sabe o que é uma Workstation? Não? Beleza, então o Leozão vai te explicar de uma maneira bem simples e bem rápida O Workstation é um computador normal, como qualquer outro Porém a finalidade dele é trabalhar com render, com modelação gráfica e tudo mais Que são tarefas muito pesadas pra qualquer outro computador, porém não para uma Workstation, beleza? Então essa é a finalidade e esse é o papel de uma Workstation Possibilitar uma maior agilidade, uma maior eficiência na hora de trabalhar com render Edição de foto, edição de vídeo e modelagem, enfim, de 3D, 4D e tudo mais, certinho? Ok! Uma Workstation, você pode estar adquirindo ela pronta já ou você pode estar montando a sua Algumas diferenças que você vai encontrar entre Workstations prontas e uma que você for montar É as peças que estão ali dentro, tá? Se você for montar uma Workstation, você vai montar muitas vezes com peças gamers, tá? Com fonte gamer, com placa de vídeo gamer e tudo mais Se você for comprar uma Workstation, você já vai estar montando Ou melhor, você já vai estar comprando ela com peças propriamente de render, de designer e tudo mais Que são peças mais específicas Então você vai estar investindo dinheiro em uma coisa propriamente para aquilo ali, tá? Muitas vezes o pessoal que monta Workstation, monta uma Workstation da hora Mas também acaba tendo um PC gamer Isso é bem interessante, porque tu ainda pode jogar com aquele teu PC Então tu pode trabalhar com ele, pode fazer render, pode fazer modelagem E ainda tem um PC gamer, ou seja, tu vai ter dois em um Já Workstations propriamente ditas, né? Que tu vai lá comprar na loja da Dell, da HP e tudo mais Dificilmente tu vai estar conseguindo jogar alguma coisa ali Porque elas são muito específicas, tá? Muitas Workstations, para vocês terem noção Elas focam ou em processador ou em placa de vídeo Processador para ter, obviamente, um maior núcleo de processamento Mas muitas vezes focam mais em placas de vídeo para processamento Por causa dos Kudacores Que são uma forma de processamento que muitos programas do pacote Adobe e tudo mais aceitam Então, uma Workstation comprada, ela normalmente vai te dar mais desempenho no render Do que uma Workstation que tu montou lá, por exemplo Só que a Workstation, né? Só que a máquina que tu montou lá, ela vai também te servir como uma máquina gamer, né? Então tem esses dois contrapontos Falando de preço, agora de Workstation Dependendo, obviamente, das configurações e tudo mais Ela pode passar de R$ 20.000, assim como pode ficar na casa de R$ 5.000, R$ 6.000 Então vai depender muito da sua finalidade e para que você quer Se você quiser uma Workstation muito robusta, vai aí custar R$ 15.000, R$ 16.000, R$ 20.000 Isso se você for montar, talvez tu encontre por um preço mais barato Caso tu queira comprar pronto já A mesma situação ocorre com Workstations mais baratas É a mesma situação Tu não vai encontrar uma Workstation boa por menos de R$ 4.000, R$ 5.000 O que é um preço que, ao meu ver, vale muito a pena ser pago Porque compensa, tá? O desempenho é muito melhor do que um computador normal Para quem já teve a oportunidade de trabalhar em uma Workstation Sabe a diferença que dá Tu nota, é visível, assim Tu pode rodar vídeo em 4K, pode fazer e tudo mais Que muitos outros PCs tu não consegue estar fazendo isso Do meu ponto de vista, o Workstation é algo que vale sim Muito a pena para quem trabalha com isso Mas não para você que apenas faz vídeo para o YouTube Eu acho que não compensa ter uma Workstation muito boa Se tu faz vídeos para o YouTube E teu PC Gamer, por exemplo, está dando conta Eu acho que o Workstation, ele vale a pena ser comprado A partir do momento que o teu PC Gamer não der mais conta Ou que tu não tenha um PC Gamer ainda Vá montar um PC Gamer e também use como Workstation, tá? Mas, se tu for comprar uma montada mesmo Eu acho que vale mais a pena se tu tiver um estúdio de modelagem Uma, sei lá, uma produtora de conteúdo e tudo mais Mas, para canal no YouTube, eu não sei se compensa justamente pela questão do preço A não ser que isso tenha muito dinheiro aí Também te compensa, beleza? É um vídeo curto, é um vídeo rápido Só falando um pouco sobre o que é O pessoal muitas vezes não conhece Caso você queira saber um pouco mais Vai ter uma matéria lá na fanpage, tá? Dá uma olhada O link vai estar aqui na descrição São com fotos, vídeos Ou, não sei ainda, eu vou montar a reportagem Mas, pode ficar tranquilo que a reportagem vai estar lá E o link dela está aqui na descrição, certinho? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou, deixa aqui um like Deixa aqui também o seu comentário Compartilhe o vídeo nas redes sociais Curta lá no Facebook Curta a fanpage E me siga no Twitter também, beleza? Então, era isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo, um abraço E fui!